Vocês já estão bebendo, meu Deus do céu! Fernanda, você já me perturba lá no dia a dia, né? Tu não vai me perturbar agora de férias. Deixa eu relaxar com a minha bebidinha. É, teu fígado agradece, bonitão. Eu vou correr porque alguém aqui tem que ser fitness. A gente precisa conversar. Por que você não me deixa em paz? Dá pra você pelo menos ouvir o que eu tenho pra dizer? Por favor. Gilma, você não acha que já chega? Vejam só, minha priminha querendo controlar o que eu bebo. Eu não quero controlar o que você bebe. Eu quero te ajudar. Assim você não vai resolver nada. Você tem alguma ideia assim genial que possa acabar com tudo isso? Eu aceito. Eu aceito isso tudo. Vocês estão trabalhando pra isso, não estão? Vai acabar. Tá? Uhum. Mas é muito estranho quando a vida muda assim, completamente. Eu nem tava pronta pra ter esse filho. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E eu já falei pra ela o que eu acho disso. E o que você acha disso? Eu acho uma grande merda. Um saco, se você quer saber. Eu não saí da minha casa pra ficar aguentando babaquice sua, nem de ninguém. Você me convidou pra essa viagem? Não adianta você ficar me olhando com essa cara como se eu tivesse culpa de você estar achando essa viagem um erro. Um erro? Quem que disse isso? A gente chegou aqui e eu perguntei se você queria ir embora ou você que quis ficar. Eu queria ficar bem. Eu queria ficar em paz. Eu só queria ficar com você. Mas você fica mais na cozinha do que eu comigo? Caio. Não. Não, eu tô com você. Para. Vamos lá pra cima. Ju, agora não. Não. Juliana. Hum? Você tava mesmo preparada pra ter um filho? Óbvio que sim. Tem certeza? Por que você tá perguntando isso? Foi por causa do que aconteceu com a Paola? Não, eu só tava pensando, besteira. Pensando no quê? Porque às vezes a gente acha que quer uma coisa, mas na verdade a gente quer outra. Eu quis tanto quanto você, Fê. Você tá certa. Foi, besteira. Pensei assim. Tá. Uhum. Eu só não entendi por que você tá perguntando isso agora. Nada. Me dá um beijo. Não sei se isso. Por favor. Vou dançar. Vou dançar. Já pensei. Cadê? 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 O que você quer agora, Paola? Eu quero conversar com você. Você tem que ter muita coragem pra vir aqui nessa hora, né? Tá tudo bem. Eu conto ou você conto? Juliana, eu consegui um horário com um advogado muito bom. Só que eu consegui pra agora. Vamos? Eu não posso. Eu tenho compromisso com a Lucy. Que compromisso, Juliana? Ela me pediu umas coisas. Coisa pessoal. E eu não posso furar com ela. Mas, Ju, por favor. Mas, ó, vão vocês. E depois vocês me contam. Não quer que eu marque pra amanhã? Não. Não, não, não. Eu posso marcar até o fim de semana. Não, imagina. Imagina que é isso. Uma coisa importante dessas. Eu sugiro que vão vocês duas. E depois você me fala tudo. Mas eu queria que você fosse. Mas eu não tenho como ir. Mas vai, depois me conta tudo. Tá? Tá bom, tá bom. Eu vou só trocar de roupa, tá? Tá bom. Eu te espero aqui. Você aceita um café, um suco, uma água? Não, obrigada. Eu só quero ir embora logo. Que bom. Vai botar creme de leite nos ovos? Essa pergunta tem duplo sentido. Tentinha, mas perdi a vontade. Tem coisa mais gostosa do que ovo, creme de leite e requeijão? Se você diz. Ué, achei que tivesse mais requeijão aqui. Vou ter que comprar mais, hein? Deixa eu ver se tem uma coisa que eu vou substituir rapidinho. Eu acho que não vai precisar mais, não. Porra! Por que tu não falou que tava queimando? O que? Doeu quando queimaram seus ovos. E o que tá falando aqui, gente? Tudo queimado. Quanta merda. Nossa, chefe. Chegou ele pra ver que um ovo queimou. Tem que ter um talento pra queimar ovos também, sabe? É. Pelo menos um de nós aqui sabe o que tá fazendo. O que? Valeu, chefe. Não tem advogado, né? Não, não tem. Isso é ridículo. Até mesmo pra você. A gente precisa conversar direito. Hã? Sobre o quê? Eu queria provar um ponto. Que ponto? Eu sabia que a Juliana não viria. Eu sabia que a Juliana não viria. E eu ainda insisti. Você viu? Eu chamei. Falei que eu remarcaria. Nem assim ela quis. Ela tinha um compromisso, Paula. Um compromisso mais importante que o filho de vocês. Sério. É como eu disse. Ela nunca quis o retorno. Nem a documentação certa ela entregou. Não faz sentido. Não faz sentido. Faz, sim. Vocês eram um tom perfeito, Júlio. Olha só. Uma mulher. Ela é capaz de tudo pra manter as aparências. Ela tem mesmo um casamento. Por favor, não me odeie por tentar te dizer a verdade. Não faz sentido. Não faz sentido. Não faz sentido. Porra! 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 Eu sabia! Idiota! Porra! Porra! Idiota! Porra! 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 Porra!